A Câmara do Brega 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 E a festa começou e tá tudo liberado Cê veja no jeito, o som tá regulado Já no final da festa eu boto a pressão Com o som do meu carro, banca de patrão O paredão topado, chama na bota Raqueiro, tudo liberado E a nega descendo e subindo, tudo engredado Olha descendo até o chão, paredão no cheveto As negas botam a pressão, é só no pancadão Senti a pressão, é só no pancadão As nega descendo até o chão, é só no pancadão Senti a pressão, paredão no cheveto As nega botam a pressão, é só no pancadão Senti a pressão, é só no pancadão As nega descendo até o chão, pancadão Senti a pressão, paredão no cheveto As nega botam a pressão, vai! E a festa começou e tá tudo liberado Cê veja no jeito, o sol tá regulado Tá no final da festa, eu boto a pressão Com o som do meu carro, banca de patrão O paredão topado, chama na bota Raqueiro, tudo liberado E as negas descendo e subindo, tudo entreada Descendo até o chão, paredão no chevette Pra negar vir com pressão, é só no pancadão Sentir a pressão, é só no pancadão As negas descem, vai, é só no pancadão Sentir a pressão, paredão no chevette Bora, vai, pancadão Sentir a pressão, é só no pancadão As negas descem, vai, é só no pancadão Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô Juninho Cedês, alô Andrade Dao Wolfs Alô Carini Digital, vai Jogo Eldiz, tamo junto, tamo junto Alô Doutora Amanda Barros, nossa Doutora Top Sem clercidez é potência Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceram que Deus quiser Hoje eu sou teu homem pra minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Puxa no pincel aí Ela é rapariga mas é minha namorada Rapariga mas é minha namorada Ela é rapariga mas é minha namorada Eu não troco ela por nada Eu não deixo ela por nada Oh rapariga mas é minha namorada 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 Já me pegas o nome dele Vai atualizando aí Bota pra pipoca lourão Essa é sua voz São clercidez é potência Tá todo mundo dizendo que a gente tá namorando Tô nem ligando Tô nem ligando Deixa o povo falar Que eu não tô nem aí É com você Porque eu quero ser feliz Tá todo mundo dizendo Que a gente tá namorando Tô nem ligando Tô nem ligando Deixa o povo falar Que eu não tô nem aí É com você Porque eu quero ser feliz Se ela é rapariga O problema é dela Sou louco de amor por ela Sou louco de amor por ela Ajeitando essa dissação meu bem Já me pega e taca o dedo aí Ela é rapariga mas é minha namorada Rapariga mas é minha namorada Ela é rapariga mas é minha namorada Eu não troco ela por nada Eu não troco ela por nada Ela é rapariga mas é minha Rapariga mas é minha namorada Ela é rapariga mas é minha namorada Eu não troco ela por nada Eu não troco ela por nada Vai junho, cd, cd, cd Pega a pressão aí pai Tá me ensaiando viu Andrade da Uouz Vamo simbora Em nome de Fagner França é a Pia Cris Grupo JG Figueiredo Ei, Arthur Zé Toninho Papo, papo Vamo simbora Vamo simbora que tá na hora Tá todo mundo dizendo que a gente tá namorando Tô nem ligando Tô nem ligando Não deixa o povo falar E eu não tô nem aí É com você Que já me quer ser feliz Tá todo mundo dizendo que a gente tá namorando Tô nem ligando Tô nem ligando Não deixa o povo falar E eu não tô nem aí Já me quer ser feliz com ela Se ela é rapariga o problema é dela Sou louco de amor por ela Sou louco de amor por ela Tchau São clercidez é potência Membro cabaré, cabaré Cabaré, cabaré Membro cabaré, cabaré Cabaré, cabaré Só não entra quem não quer Cabaré, cabaré Membro cabaré, cabaré Cabaré Vem pro cabaré Ela os chama todos os parceiros Cachaça dá na canela Tem mulher de todo rico Tem da nota de 50 Também tem nota de 100 Tem da nota de 200 Vem que essa tem também Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Membro cabaré, cabaré Cabaré Só não entra quem não quer Cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Só não entra quem não quer Cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Alô, pisadinha swingada Bota pegada, bota 15 Chama Alô, Crap, Arirazema, alô Douglas Alô, Kevin Barber, MVP Multimarcas Vai, Diegão, tamo junto Bota, pega Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Chama todos os parceiros Tá chançada na canela, tem mulher de todo o Rio Vem da nota de segreda, também tem nota de 100 Vem da nota de 200, vem que é 70 Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, 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 cabaré Vem pro cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Só não entra quem não quer Cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Vem pro cabaré, cabaré, cabaré Só não entra quem não quer Bora, ó, repertório novo, bora falar de amor. Chama, Jami Teglas. Por amor, já fiz e farei tudo o que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que me perdoou, se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou. Dá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até a última cena. Que a nossa história nunca seja um dia, só saudades e lembranças eu queria. Te amar, te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Poder te ver feliz pra sempre, fazer valer a pena o amor da gente. Por amor, já fiz e farei tudo o que eu puder. Tá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até a última cena. Tá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até a última cena. Tá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até a última cena. Tá tudo de mim que vale a pena, estar contigo até a última cena. Bota, senta sem amor, mas ela pega. Chama, bota na pega. Ela tem cara de baby, mas a gata é treinada. Jeitinho de princesa, mas adora revoada. Profissional na dança, olha a delícia do amor. Quase enlouqueceu, o último que apaixonou. Ela tem cara de baby, mas a gata é treinada. Jeitinho de princesa, mas adora revoada. Profissional na dança, olha a delícia do amor. Quase enlouqueceu, o último que apaixonou. fühlta na dança, olha a delícia do amor. Mas ela pega, bota, bota, senta sem amor. Mas ela pega, bota, senta sem amor. Wow! Quase enlouqueceu, o último que apaixonou. Marciosa de fórtero de brancos na dança, olha a doícia doêmico é a delícia do ano que na dança, olha a doceinte, pórso schö Ford Down childcare u н سuble. Mas ela pega, vai jogar, bota, 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 senta sem amor. Mas ela pega, bota, cedo sem amor Mas ela pega, bota, cedo sem amor Mas ela pega, bota E a fuleira de hoje é no meu flat E hoje tem piseira e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelo, tá formado Eu quero todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É coleragem na banheira, é coleragem na piscina Aqui é festa de padrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei Putaria, começa agora o meu comando outra vez